Abro? Show de bola, peraí. Deixa eu ver se eu consegui me posicionar. Pra que se eu abrir a porta aqui. Opa! Movimento de zumbi na escola. Tô vendo, cara. Tô vendo. Tá indo pra escola. Deixa eu ver. Isso. Nossa, velho. Acho que não é só um não, hein? Tiro de mozinho. Entrou na frente. Pela frente da escola. Calma, calma. Tô vendo. Vou pegar ele, hein? Já foi. Errou mesmo ou só desmaiou? Vou dar mais um pra confirmar. E eu vi que deitou um na frente da escola. Vou dar um pra confirmar. Mais um. Dá na testa. Dá na testa. Agora foi. Agora morreu. Tirou de mozinho. Acho que foi esse... É bichilina aí, ó. É você que tá se movimentando aí? Aí embaixo? Eu dei um passo. Só um passo só. Não, agora eu tô ouvindo alguém recarregando. Você? Não sou eu que tô se movimentando. Não, não, não sou eu, não. Não sou eu, não. O cara tá aqui embaixo, velho. Tá tomando porrada. Só eu que tô tomando porrada. Caralho. O zumbi bugou aqui em cima, velho. Mais danada não. Tô de boa. Beleza. Você matou o cara na frente da escola? Sim. Beleza. Tem esse atirador aí de mozinho. Porque ele tá por aqui por perto, velho. Tá, tá rodeando a casa. Provavelmente tá aí atrás agora, hein. Vai ficar dando os soldados na janela, hein. Sim. Opa, um cara na casa... Na casa da esquina. Onde? Na janela, olha lá ele correndo. Olha lá ele correndo. Fechou a porta. Ele tá onde agora? Não sei. Tá aí em cima. Olha lá no quartinho lá, ó. Tô vendo. Vamos ver se eu pego. Deitou. 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 Levanta logo. Tô de pé. Não vi, não. Eu tô de pé. Cuidado, velho. Atrás. Ele vai que eu pego ali, velho. Tá perdendo nada aqui? Com certeza. Pode não tá sozinho. Ficou ali pra monitorar. Oi? Vixe. Aqui do lado. É na delegacia, velho. É ali na igreja. Na igreja. Ali na igreja, parece. É no hospital. É na igreja ou na igreja? É na igreja. Em cima do hospital não tem nada. Você viu o estouro, velho? Ah, eu dou a gente no imozinho. Deu uns 50 tiros no imozinho ali no hospital. Ó, como é que ele tá dando esse tiro de imozinho? No hospital, no hospital. Como é que ele tá dando esse tiro de imozinho atrás do outro, velho? Tá gravando? Claro. A minha galera que tá gostando aí, que tá assistindo aí, ó. Comenta aí, hashtag CastelaDemônio. Foi bom ou foi Jé? O cara que tava aqui na casa da esquina? Ó, correu, correu, correu. Tá vindo aqui pra portrar o prédiozinho. Acho que vai na casa da esquina. Tá vindo pra cá. Ó. Vai entrar na escola. Parece que tem ali na delegacia ou na... No hospital. Que atirou nele. Tá ligado, cara? Entrou com a escola. Ok, tá em cima da escola. Tá abaixo, tá abaixo. Vou pegar. Errei, velho. Não, não, não. Deixa, deixa. Tu levantou, ele te viu, cara. É o quê? Não é que tu levantou, ele te viu, mano. Acho que tu deixou pra mim. Ele ia virar de quase ali. Olha aí, velho, olha aí. Tira. Tira. Nossa. Pegou. Você passou agora, velho. Aí errou tudo. Como eu errei tudo? Se eu tô mirando no cara, velho. Então eu tô rezado, velho. O cara desceu agora, velho. Desceu. Nossa, cara. Com a capa de uma merda, velho. Eu tô rezado, então, velho. Vai, por aí você não vai ser por aqui. Eu mirando no cara aqui e não acerta no cara, velho. Como é isso? Não pode mirar. Tem que levantar e meter bala em terceira pessoa mesmo. Olha o cara aqui na escada. Tira. Não pega, velho, no cara. Tá sangrando. É o que é isso, velho? É D5 ou o que é? Boa. Olha o carinja que ficou ela pendurada. É D5 ou o que é, velho? Deu D5, cara. Ah, fala isso. É D5, velho. Tem o cara sublando pra cima. Tá carregando, hein? Tô. Olha, tem outro cara. Olha, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Aonde, aonde, aonde? Tá ali embaixo, na frente do pátio, velho. Da escola. Tá indo pra cá. Aqui embaixo é no nosso prédio? Não sei, cara. Não deu pra ver direito. Vou carregar. Vai chover agora, velho. É D5, velho. Tá dando? O que é que é, velho? Só não tinha olho no D5. Tô mirando no cara e atirando e não pega no cara, velho. O cara que vai pra tudo que é lá, eles não sabem pra onde é que se esconder. Tanto cara que tem aqui, velho. Tá, vai ser D5 que pode o cara. Vi um cara ali em cima, velho. Lá no morro do... 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 Banquinho? Do celeiro. Nossa, o cara tá lá em cima do D5. O cara... Oni, você vai tirar tudo que tá tirando? Eu. Morro do celeiro é isso, cara. Morro do celeiro lá. Não é morro do celeiro. Ah, velho, com esse D5 não rola. Nossa, tá muito longe. Ó, ele tá indo e voltando, cara. Vai, D5. Não rola, D5. Daqui nem adianta atirar lá no D5. Muito longe. O D5 não ajuda, velho. O que que tá carregando? Eu. Olha o cara vai, volta, tá louco. Vou ver se não acha uma coisa da minha arma por baixo. Tô carregando aqui. Boa, Jack. Mas vem com o Sculpt. Tem um cara aqui embaixo também. Mata, mata, mata. Já foi. Pô, esse cara tá no equipadão, velho. Vai, Otário. Aqui é o Castela Game, viu, velho. Vem andar, velho. Cuidado, cuidado. Nossa, ele tava cheio. Ele tava com blazer. Blazer. O cara tá com mozinha cheio de coisa aqui, velho. Tem mochila aqui de mozinha. Saline bag. Cheio de munição de mozinha aqui, velho. Deixa eu ver. Acho que é de mozinha. Eu vim caminhando, hein. Sou eu, velho. Vou botar as munições aqui no chão, hein. Aí, é só pegar aí a long range. Cuida da porta, cuida da porta. Tá trancada. Pega a long range aí no chão. Dois caras. Deixa eu ver. Um cara correndo. Um cara correndo agora. Tá indo pra lá pro litoral. Nem vou atirar pra não... Pra lá pro porro. Tá indo... E o outro? Tá aqui atrás da casa ali, ó. Aqui na casa amarela. Amarela, é do lado da estrada, aqui ou do outro lado? Aqui atrás, velho. A janela aqui é onde eu tô olhando pro... Falar pro... Sentir o belezinho, né. Vou tentar pegar ele. Tá falando, velho. Tá correndo, ó, outra ali, outra. Ó, outra ali, ó, outra. Não vou atirar, velho. O cara tá de machado. 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 Nossa, o cabineiro tá tremendo muito, velho. Cuidado com as costas, velho. Olha, velho, os caras foram embora. Não arrisca não, deixa eles ir. Vamos, parou. Fogo. Olha lá, tá parado na pronta. Vai. Tá tremendo tudo, velho. Pera, deixa eu levantar, deixa eu tentar. Matei, matei, matei. Boa, gente. Tá correndo, sangrando. Tô vendo, tô vendo. Tá sangrando. Tô vendo ele sangrando. Tá com arma no meu. Tá muito longe, velho. Nossa, o cara tomou um tiro de mozima, morreu, velho. Tá tremendo demais aqui, velho. Não dá, velho. Tá tremendo demais, velho. Minha mira tá comendo um bosta, velho. Eu que tô na porta, ele tá na boca. Zumbi, velho. Corre. Espera aí que eu vou pegar ele. Espera, tá sangrando. Já foi. Também tá sangrando. Ele estava fechando e abrindo a porta. Melhor pra onde eles foram? Claro que não. Tô tirando, tô tirando. Tô atirando. Tô na porta, tô na porta, na porta. Voltei. Ô, pra atirar de novo, velho. Ainda não, velho. Aí, ó. É um tiro que eles tão dando. Voltei, tá? Porra, velho. Tô morrendo de pouco. E aí, como é que fica? Eles vão invadir, hein? Tu também só fica mirado pra mim, né? Caralho. Tem pra bater um barco. Esse tiro tá vindo de longe, viu? Fala, tudo bem? Porra, velho. Pode dar nem água, cara. Água não se nega o seu, mano. Tá ligado, gente. Olha que tem um bebedor, né? Ah, tem aí, sim, mano. Tem um bebedor aqui do lado, esperto. É, tem um bebedor aqui do lado. Se eu vim aqui, pô, você mete o barco. Eu tô ligado, pô. O cara já tá aqui pra mim, então. Cuidado, Jack. Nunca, viu, mano? Porra. Tá nem uma fruta aqui, pô. Chegaram tudo. Porra, cês tão ligado, cês não dão comida pra mim. Vou ficar tentando tá com vocês até eu... Até o que eu vou cair, eu vou parar de jogar de... Porra, cara. Sacanagem, velho. Sacanagem. Tô vendo, tô vendo. Aonde? Tá onde? Nossa, não consigo pegar. Tá aqui na cerquinha correndo. O meu D5. Nossa, cara. Tá aqui, tá aqui dentro, Jack. Peraí, peraí. Fecha a porta. Já foi. Fecha a porta. Fecha a porta. Entra aqui e fecha essa outra porta também. Nossa, velho. Descente quase me mata, cara. O cara entrou, eu não vi. Vou usar a bandagem. Toma seu pau no cu, idiota. Quase me mata, velho. Nossa, eu meti bala no cara, velho. Tem mais um, tinha mais um carinho aqui embaixo. Deixa eu ver a porta. Peraí, estragou o... Estragou minhas coisas, velho. Tô dizendo, velho. Que o D5 tá... Tá tenso, mano. Deixa eu ver aqui. Minha saline bag ficou ruim. Minha munição ruinou. Eu tenho lockpick, eu tenho um monte aqui. Nossa, eu quero munição. Minha munição ruinou tudo. Vem cá, vem cá. Fecha todas as portas aí. Joga no chão aí, rápido. Cadê o... A lockpick? Tá aí no chão. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Cuidado. Aonde? Embaixo, embaixo. Tem não? Tem alguém correndo, tem alguém correndo. Tô esperando alguém correndo aqui ao redor. Ó. É outra casa, é outra casa. Chavei ali na porta. Aí caiu. Caiu o servidor. Não, cara. Deixei na molinha ali, velho. Aí, galera. Voltando aqui, ó. Com a queda do servidor. Resetou meu chá. O servidor tava bastante descincado aí. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece aí. E bem no meio do PVP ali, o servidor caiu. Então, valeu aí por ter assistido. Se gostou, dê aquele joinha aí. Aquele like maroto. Compartilha aí nas redes sociais. Você que tá visitando o canal aí. Assina aí o canal. Vai tá me ajudando pra caramba. E valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Abraço.